Ontem você acompanhou com exclusividade aqui no Plantão 47 que a Polícia Civil prendeu dois homens acusados de matar o entregador de pizza, o Rafael da Silva Moraes, aquele caso lá do Santa Rosália, no dia 10 desse mês. Na manhã de hoje, os suspeitos foram apresentados na Delegacia da Civil. Olha aí o momento que a polícia fez a apreensão dos rapazes. Esse é o Rafael, essa aí foi a vítima, que infelizmente morreu. Uma das pessoas já tinha passagens e será indiciada por homicídio triplamente qualificado. O delegado responsável pelo caso, doutor Hernani Pérez Vaz, relatou que após as investigações ficou confirmado que o crime foi motivado por ciúmes, já que um dos homens e a vítima estariam envolvidos com a mesma mulher. E aí, plantonistas, segundo o delegado, devido ao imprevisto, acabou sendo ali uma brecha, uma chave para que a Polícia Civil pudesse desvendar esse crime. Já que outro entregador, me desculpem, foi fazer uma entrega de lanches no local e chegou a ser abordado pelos suspeitos. Só que aí, o que aconteceu? Ele foi liberado quando eles perceberam que não era o Rafael. Então, eles praticamente iriam matar um rapaz que, na verdade, não teria nada a ver com a história. Esse aí é o Rafael. Esse aí é o Rafael. O suspeito, gente, o Adriano Rubo Rodrigues, o Adriano de 38 anos, e também o padeiro, o nome dele é Júlio César Apolinário, de 28 anos, desempregado. Eles foram levados para a delegacia, foram encaminhados já para o presídio aqui de postos de casa. Essas imagens são imagens do dia do homicídio. Uma rua, uma emboscada, e infelizmente o Rafael acabou sendo a vítima dessa triste história que nós contamos no mês de maio. A Angélica Zucáuskas esteve hoje pela manhã na coletiva, trazendo à tona esse caso, né, Angélica? Que, infelizmente, deixou muita gente triste, a família do Rafael, principalmente, também. Foi uma pessoa bacana, viu? Conheci o Rafael, uma pessoa bacana. Conta aí pra gente, Angélica. É isso mesmo, o Paulo Marcelo, Adriano Rubo Rodrigues Rossi, de 38 anos, e Júlio Apolinário, de 28 anos, foram presos e apresentados na manhã de hoje, aqui na Delegacia da Polícia Civil, pela equipe da Draco, chefiada pelo delegado Hernani Pérez Vaz. Lembrando que o crime aconteceu na noite, do dia 10 deste mês, no bairro Santa Rosália. Rafael da Silva Moraes foi morto no momento em que ele fazia a entrega de uma pizza. Ele recebeu sete golpes de faca. O Rafael, que era um motoboy, teria sido acionado para poder realizar a entrega de uma pizza em uma casa, nas proximidades dessa creche, casa essa que era um imóvel abandonado. E assim que ele chegou para fazer a entrega, ele foi abordado por dois indivíduos, os quais, com um pedaço de madeira, desfilaram alguns golpes nele. A vítima tentou correr alguns metros abaixo na rua, mas acabou sendo alcançado. E nesse local, ele teria sido vítima de diversas perfurações de faca que atingiram a região do pescoço, o que acabou trazendo o óbito do Rafael. Os golpes foram empregados com tamanha brutalidade, que a faca chegou, inclusive, a quebrar o cabo. Então, a faca, eles abandonaram o instrumento do crime no local. O pedaço de madeira se encontrava partido, demonstrando a força que eles empregaram nos golpes contra a vítima. Naquele momento, começaram as diligências para poder verificar quem poderiam ser esses indivíduos, qual a motivação dos fatos. E logo nos primeiros momentos, já saíram os nomes que, possivelmente, Adriano e o Júlio César poderiam ser os suspeitos desse homicídio. Ainda de acordo com o delegado, a motivação do crime teria sido a partir de um relacionamento amoroso, envolvendo Rafael, a vítima, a mulher dele, e também Adriano, o autor. O contato segundo que foi apurado, o contato inicial deles foi na negociação de um veículo, que é o veículo, inclusive, que está em posse do Adriano até hoje. Ele teria adquirido do Rafael um veículo Monza e que esse veículo, à época, estava até em nome da esposa do Rafael, que seria o elo de ligação entre os dois por causa do homicídio. E durante essa negociação, o Adriano acabou estreitando os laços com a esposa de Rafael. Eles estão presos temporariamente e deve responder por crime de homicídio triplamente qualificado. Num primeiro momento, eles foram indiciados pelo homicídio triplamente qualificado. Nós colocamos três qualificadores, entendemos que a presença de três qualificadoras, mas, conforme dito, o inquieto, a gente ainda tem mais 30 dias para poder prosseguir nas investigações. então, podem surgir novas provas que possam, inclusive, acrescentar novos crimes à situação. Como é que foi isso? Não tem nada de dizer. Você se sente vítima dessa situação? O que você pode falar para a gente? Nada. O que eu tinha a dizer, eu já disse para o delegado, já. Não foi falado. Com imagens de Juliano Marquezine, Angélica Zucauskas, para o Plantão 47. Bom, o direito deles de não falar com a imprensa. Eu acho que é um momento muito difícil você saber que você vai para trás das grades, ainda mais suspeito de ter cometido um crime, de ter tirado a vida de um cidadão que estava trabalhando. Não quero aqui julgar se tinha um relacionamento com a pessoa, se era ex ou não. Isso aqui não vem ao caso agora. A questão aí é que agiram contra a vida, de tirar a vida de uma pessoa que estava trabalhando, que caiu nessa emboscada. Mais uma vez, parabenizando aqui o trabalho da Polícia Civil, esses profissionais que quando vão para cima a gente sabe que vai ter resposta rápida para a população aqui da cidade. Olha só o supermercado